Seja bem-vindo à Escola de Italiano para Brasileiros. Na aula de hoje, nós iremos aprender palavras e frases que podem ser úteis no momento que você for lavar as suas roupas. Se você gostou deste assunto, já vai deixando o like aqui no vídeo. Também não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e a sua família para que eles também possam ter a oportunidade de aprender italiano de forma grátis. E assim vocês vão poder conversar em italiano entre vocês. Na Itália ou em qualquer outro lugar do mundo, você tem duas opções para lavar as suas roupas. Ou você lava as roupas à mão, ou você usa a lavadora. Mão em italiano é mano. E lavadora de roupas em italiano é lavatrite. Quando a gente usa as mãos para lavar as roupas, a gente utiliza a preposição a antes de mano. Quando a gente lava a roupa dentro da lavadora de roupas, a gente usa a preposição em lavatrite. Por que a preposição em? Porque a gente coloca as roupas dentro da lavatrite. Eu não lembro de ter visto no Brasil sabão que é feito só para lavar roupa à mão e sabão que é feito só para lavar roupa na lavadora de roupas. Estou falando de sabão líquido, não sabão em barra, sabão em pó. Então, vocês prestem atenção aqui na Itália. Se na embalagem do sabão que vocês forem comprar, é para lavar a mano, para lavar em lavatrite, ou para lavar a mano e em lavatrite. Outra informação importante é o número de lavagem que você pode fazer com esse sabão. Porque alguns sabões são muito concentrados, estão em embalagens pequenas, e outros são diluídos, estão em embalagem grande. E na embalagem você vai encontrar um número, por exemplo, 25 lavade, que significa que você pode lavar as roupas 25 vezes. Outra novidade para mim é o uso da água quente para lavar roupa na lavadora de roupas. Porque você sabe que aqui na Itália tem a caldaia que esquenta a água, então a gente tem água quente em todas as torneiras, incluindo a lavadora de roupas. Isso gera um certo tipo de importância dizer que alguém sabe usar a lavadora de roupas. Significa que a pessoa sabe escolher a temperatura certinha para lavar cada tipo de roupa. Que pode ser a temperatura ambiente, pode ser 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 graus, por exemplo. Você vai lavar os lençóis a 90 graus. Se você não for usar água quente para lavar as suas roupas, você vai ter que escolher um sabão que tenha escrito Ativo já a base temperatura. Que significa que ele já é ativo com temperaturas baixas. Ativo, em italiano, a gente escreve com duas letras T. E se diz ativo, toda vez que você ver escrito ou escutar já, significa já. É bem parecido com o português. Temperature é temperaturas no plural. Base é baixas, também no plural. Se você está gostando de aprender italiano aqui na Escola de Italiano para Brasileiros e quiser dar uma forcinha para que mais vídeo-aulas sejam carregadas, você pode ajudar fazendo uma doação pelo PayPal de qualquer valor. Esse dinheiro vai ser investido em internet para carregar mais vídeos aqui no canal. E também eu vou oferecer algum cafezinho para trazer italianos nativos para participar dos vídeos. Assine a chamada da aula de hoje respondendo nos comentários se você prefere lavar as suas roupas à mano ou em lavatrite. E garanta sua vaga na próxima Jornada de Integração dos Alunos da Escola de Italiano para Brasileiros, que vai acontecer na Itália quando chegarmos a 200 inscritos. Te desejo bons estudos, deixo um super abraço e até a próxima vídeo-aula.